É uma árvore que tinha que tirar, só que agora já está se passando dez dias, né, e elas não vêm, né? Vocês têm receio, assim, que caem? Temos receio que caem em cima da casa, minha filha dorme aqui, né? Como é que eu vou te dizer? É risco, né? Até a gente está passando aqui, de repente, né, aí eu tenho que resolver esse problema. Não sei como eu vou fazer, se eu vou ter que levantar o muro de novo agora, o que eu vou fazer, alguma coisa, não sei.